Oi gente, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto Galeão. Aqui no GIG, né? Onde nós vamos experimentar a saideira restaurante. Pra ver se realmente vale a pena, se é bom, se é top mesmo, né? Bem gente, pra quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Há mais de 7 anos e meio, na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? 7 anos e meio não é pra qualquer um não. Nós somos aí um canal que vem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de 6 anos. E estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube. Onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno. diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias. Além de lives exclusivos pra membros. E poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda. Participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas. Pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno. Você também tem no grupo Ama o Alta Renda. E pode falar comigo pelo WhatsApp promocional. Uma campanha para o clube Ama o Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo. Participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens. E ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país. Você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui. Vem pro nosso grupo. Aqui, então, o Lounge Key e o Priority Pass. De graça pra quem tem o cartão de crédito. Então, se você tem o Priority Pass e o Lounge Key, você vai poder usufruir de graça aqui na saideira. Eu vou mostrar pra vocês o menu que tem aqui da saideira, pra que vocês tenham o conhecimento. Então, é o Edinho e o Lúcio aqui. Ó, vamos lá ver o menu. Pra quem tem o Priority Pass, o Lounge Key. Então, eles têm esse benefício aqui, ó. Vamos lá. Uma entrada, um prato principal e bebida. Ou, um principal, bebida e sobremesa. Então, o cardápio é isso aqui, ó. Pra que vocês vejam o que que tem. Não tem preço, justamente porque já tá feito o pacote. Tá, ó. Então, são esses pratos. Bebidas. Ó. Tá, então é um cardápio bem simplesinho, ó. Enxuto. Pra quem quiser vir comer na saideira, tá? Bem, o restaurante é isso daqui, ó. Então, nós estamos na hora do almoço. Agora já é uma hora da tarde. Ele fica do lado, tá? Ou bem em frente. Essa loja. E o Dutch Free, ó. O R-C Space. Ó. E essa é a visão que você tem. Eu vou dar um zoom aqui pra ver o tamanho do ambiente, tá? Pra vocês terem noção. Então, é aqui que você vai ter acesso. Caso você queira não usar o Priority Pass e o Lounge Key e tal, eles têm esses outros pratos, mas aí tem os preços aqui, ó. Que você pode escolher. Então, por exemplo, picadinho custa R$61, tá? Eu olhei lá aqui o preço que eles têm aqui, ó. R$61,90. Então, aquele prato, mais ou menos, é esse preço que nós vamos pagar. Tá vendo aqui o cardápio deles, ó. Mas esse cardápio não serve para o Lounge Key e nem para o Priority Pass, tá? É só pra vocês terem noção. Caso vocês queiram vir aqui comer, esses são os preços que vocês vão pagar pra poder usar a saideira restaurante. Esse restaurante fica dentro do aeroporto, do aeroporto Rio de Janeiro, no Galeão, tá? Então, é aqui que você vai ter acesso ao restaurante pra poder usufruir desse ambiente, juntamente com o seu programa de fidelidade, o Lounge Key e o Priority Pass, tá? Ó, tô dando uma volta pra vocês terem noção da beleza que é aqui, esse ambiente. Então, tô dando uma volta aqui, tá? Se localizando, ó. Só tem essa casa de câmbio, Exchanger aqui. Então, você vai ver que tem aqui. Essa loja de esporte, a bola show. Então, você tá vendo que tem aqui também, ó. Então, aqui é a saideira. E logo aqui em cima é as salas VIPs, tá? Então, só pra que você se localize bem fácil aqui. Não tem erro, tá? Ó, esse é a Space. Fomos lá na saideira, então. Saímos de lá agora. Nós estávamos na escada rolante, ó. Então, aqui tá a saideira, ó. Pra vocês verem. Tá, ó. Subimos a escada rolante agora e a gente vai pegar a Gol, né? Então, ó. Só pra vocês terem noção. Agora a gente vai na sala VIP da Gol. Pra vocês terem noção. Então, a gente almoçou. Agora vamos na sala VIP da Gol. Dá uma olhadinha, ó. Bonito lugar, né? Bem descolado, né? Vamos ao resumo agora. O cardápio, eu achei muito enxuto, né? Você não tem muita opção de escolher. É só aquilo que tem ali. Três menus, quatro no máximo. Pra você escolher. Aí tem pizza. Você pode escolher uma pizza. A entrada que você viu lá no cardápio. Igual eu tô mostrando pra vocês. Então, são as possibilidades que você tem na saideira. Como que eu analiso ali a saideira, tá? Pra vocês. Se você tá aqui com pressa. Logicamente que aqui a gente chegou bem cedo por causa do voo e tal. Então, a gente tá aqui desde manhã. Então, a gente tem tempo suficiente pra comer ali. E depois ir descansar na sala da Gol. Mas vamos supor que você não tenha esse tempo. Você chegou aqui no horário, faltando três horas pra embarcar. Você não terá a possibilidade de ficar andando pra sala da Gol, sala da Plaza. Aí na saideira. Então, o que eu te recomendo? Você ir na sala VIP direto. Ou você vai na sala da Gol, que aceita o Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass. Ou você vai na sala da Plaza, que aceita apenas o Dragon Pass. Ou se você tiver cartões americanos. Ou se você é viajando de executiva das companhias parceiras com a Plaza Premium. Você terá acesso ali também. Na saideira, a gente dá superlotação. Então, na hora do almoço, geralmente, na hora do almoço, vai ter... Aqui, nesse momento, ó, não tá tão cheio. Tá vendo? Então, você vai conseguir ser atendido. Os garçons estão ali esperando e tal. Então, eles vão ser super solícitos e atendê-los bem rápido. No entanto, se, dependendo da cozinha, como estiver andando ali, pode atrasar. E você ficar chateado com o atendimento. Então, eu sugiro você ir na sala VIP. A Plaza, eles estavam servindo um almoço na hora que a gente saiu. Tinha macarrão, tinha molhos, tinha carnes. Então, serve tranquilamente. E a Gol, eu estou indo lá agora. Não sei o que a gente vai encontrar. Mas, de antemão, a restaurante, a saideira, serve perfeitamente ao que nós estamos buscando. Que é uma alimentação boa, com qualidade e preço bom. Como um acesso já está incluso à entrada, à bebida e o prato principal, atende o almoço tranquilamente. Se você estiver com muita fome, então, aí, eu sugiro você ir na sala VIP. Que aí, na sala VIP, você vai ter outras opções, mas é à vontade. Se o seu cartão foi limitado, você tem essas possibilidades. Agora, se não foi limitado, você vai ter que escolher entre as opções que te agradam. Como as duas aceitam Dragon Pass, tanto a Gol quanto a Plaza Premium, você tem acesso aqui no Terminal Internacional. Se você estiver só longe aqui, o Priority Pass, você só tem a opção da Gol. E aí, sim, a saideira, o restaurante de saideira como a opção para você. Então, de antemão, o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Você pode vir aqui no Rio de Janeiro, no Galeão. Então, é de graça as suas entradas com os benefícios. Os pratos são legais. O cardápio, apesar de ser enxuto, tem ali as suas opções. Talvez você goste, né? Então, está tudo dentro das normalidades aí. Então, gente, é bem fácil chegar ali, ó. Essa parte aqui é onde está a saideira. Aqui onde nós estamos é onde está as salas VIPs, ó. Está vendo? Tem a noite fria, o cafezinho no Expresso. Está vendo? Não tem muito o que você não achar, tá? Então, é bem super tranquilo, bem fácil aqui, tá? Lembrando que aqui no aeroporto Rio de Janeiro, no Galeão, você pode usar ela também no Terminal Nacional e Terminal Internacional, tá? A do Terminal Internacional eu achei mais bonita, a da Nacional eu achei um pouquinho simples, mas as duas servem as mesmas coisas, tá? Então, você tem a opção no Terminal Nacional embarcando aqui e Terminal Internacional aqui no Galeão também, tá? Lembrando que a Plaza Premium tem antes de embarque, no Nacional e também depois do embarque. E tem também a Gol no Voo Nacional aqui no Rio de Janeiro, no Galeão também, tá? Então, você tem todas essas salas VIPs à sua disposição. Saideira, Gol, a Plaza Premium, tá certo? Então, tem essas salas VIPs à sua disposição aqui também, caso você tenha a disponibilidade de viajar por aqui, tá certo? E aí, pessoal, beleza? Tô aqui na Plaza Premium Lounge. Yuri, aqui é bartender. Então, ó, vocês do Canal Alta Renda Cartões, quando vier na Plaza Premium, aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, Galeão, Gui, e se você tiver a fazer uma viagem internacional, pede um cafezinho expresso com o Yuri aqui. O horário é seu, Yuri. Então, o quê? Eu sou de sete da manhã às três e vinte da tarde. Das sete da manhã às vinte? Às três e vinte. Da tarde, e ele faz... Eu faço cafezinho, expresso, caputin, também tenho drinks, eu tenho caipirinha, caipirótica, gintônica... Olha só! Só chegar aqui e pedir, pode ficar à vontade. Ô, Yuri, você é carioca? Eu sou. Nasceu aqui? Nasci de criatura no Rio de Janeiro. Ô, maravilha! Tá vendo aí a felicidade? Simpatia. Não parece carioca, né? Tão simpático que é, ó. Tá vendo aí, ó? Vocês podem vir falar, eu vim do canal do Leandro, ó. Fala que é do YouTube Shorts. Que o Yuri vai vir um cafezinho legal pra vocês aí, viu? O carioca é assim mesmo, Yuri? Feliz assim? Tem que ser, né, cara? Como que é que você valorize a... Ah, do céu, como que é? Ah, tem que ter energia, porque do céu só cai chuva. E dinheiro não cai? Felizmente, ainda não. Gente, valeu? Ó, procure o Yuri aqui no horário dele, tá? Tomar um cafezinho legal. Gente boníssima, viu? E se ele não estiver aqui, ele tá lá na recepção. Fala inglês, viu? Ó. Chique. Bracinho, pessoal. Fica com o meio, o meio, todo mundo. Ó, segue aí, para as melhores recomendações de cartões, instala VIP. Só seguir. Aí sim, ó. Show. Ó, galera, tem esse VIP 2 aqui, ó. Uma salinha também, ó. Reservada, ó. Uma salinha, ó. VIP, ó. Tá? É, dá para descansar aqui legal também, ó. Salinha, tal, ó. Bonita. Viu? Tem a VIP 1 também. Deixa eu ver lá. Olha aí, ó. Gente, então eu mostrei para vocês aqui a sala VIP Plaza Premium Lounge, finalizando aqui com vocês então a sala. Certo? Maravilha? Aqui a salinha, o Edinho comendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Leandro Vieira nas ruas, aqui no Rio de Janeiro, Galeão, Plaza Premium Lounge. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma